Música Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditada programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, a irmã Denise que vai partilhar a Palavra de Deus conosco antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Mãe da Virgem Maria rezemos juntos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Estimado irmão e irmã boa tarde, aqui estamos de novo para o nosso programa Palavra de Deus Meditada acompanhando com muita alegria e dedicação as leituras dessa semana e que bonita a gente ver que as leituras vão nos conduzindo a ver as maravilhas que Deus vai realizando na história do seu povo Deus que vai cuidando do seu povo em todos os momentos e hoje para nós é colocada a leitura do Deuteronômio Deuteronômio 31, de 1 a 8 você que está aí, tem a sua palavra tem a palavra de Deus junto contigo, a tua Bíblia pegue também e leia conosco Deuteronômio 31, de 1 a 8 Nessa passagem de Deuteronômio escutamos assim Moisés dirigiu-se a todo Israel com as seguintes palavras Tenho hoje 120 anos e já não posso deslocar-me além do mais O Senhor me disse Não atravessarás esteril Jordão É o Senhor teu Deus que irá à tua frente Ele mesmo à tua vista destruirá todas essas nações para que ocupes suas terras Josué passará diante de ti como disse o Senhor e o Senhor fará com esses povos o que fez com Seom e Ok rei dos Amoreus e com suas terras que ele destruiu Quando, pois, o Senhor os entregar a vós fareis com eles exatamente o que vos ordenei Sede fortes e valentes Não vos intimideis nem tenhais medo deles Pois o Senhor teu Deus é Ele mesmo o teu guia e não te deixará nem te abandonará Depois, Moisés chamou Josué e diante de todo Israel lhe disse Se forte e corajoso Pois és tu que introduzirás este povo na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a seus pais e és tu que lhe darás a posse dela O Senhor que é teu guia marchará à tua frente estará contigo e não te deixará nem te abandonará Por isso, não temas nem te acovardes Palavra do Senhor Graças a Deus Estamos diante de um cenário onde Moisés passa para Josué o serviço do seu povo Moisés não entra na terra prometida Moisés acompanha todo o povo mas não entra A gente pode ver essa como uma forma que Deus usa para nos ajudar a compreender que é assim também na nossa vida na nossa igreja na nossa sociedade As pessoas passam vão e vêm Quem realmente fica é o Senhor E essa leitura deixa isso bem claro quando diz O Senhor é Ele mesmo o teu guia Quem nunca muda é o Senhor Desde o início da nossa história da igreja desde o início do mundo é sempre o Senhor que continua ao mesmo É o Senhor que vai nos acompanhando na nossa vida que vai acompanhando a história da nossa igreja que vai acompanhando a nossa história Quando a gente vai olhando a vida do povo de Deus nos damos conta dessa bondade de Deus que vai seguindo o seu povo E que beleza quando Moisés expressa essa bondade Quando Moisés consegue já se dar conta de quanto que Deus é importante na vida do seu povo e na vida de cada um As frases quando ele diz É o Senhor Ele estará contigo Então não vos intimideis e nem tenhais medo O medo geralmente vem quando a gente vai esquecendo que nossa vida nossa história está nas mãos de Deus O medo é o que mais o demônio nos usa para nos afastar de Deus O medo nos bloca nos deixa parados Você, meu irmão e minha irmã que está aí do outro lado da tela que está talvez no seu trabalho ou sentado meditando junto conosco essa palavra sabe quantas vezes o medo pode ter nos fechado para servir mais a Deus Pode ter nos segurado para não fazer o bem E nesse momento decisivo da história do povo que está a caminho aonde ele vai ter que ainda atravessar o Rio Jordão para poder chegar na Terra Prometida e travar uma luta contra aqueles povos O que não podem ter aqui é medo Eles precisam ter essa confiança interna como diz o Senhor Ele prometeu dar essa terra Essa confiança interna da promessa de Deus é que tem que ficar firme segurar esse povo segurar especialmente os líderes do povo A certeza da presença de Deus na história na nossa vida de Deus que jamais nos abandona é o que faz com que esse medo se esvai É o que faz com que a gente possa seguir o caminho Por isso o que ele diz para Josué Sede valente Sede forte Não tem mais Continua Seja corajoso A coragem não vem porque somos melhores A coragem não vem porque nossas ideias são melhores ou porque nós nos achamos melhores Melhor dizer assim A coragem vem porque nós temos a certeza da presença do Senhor na nossa história A certeza que tem um Deus que caminha conosco caminha comigo caminha com você caminha com a tua família com a tua comunidade Essa é a nossa certeza maior E é por isso também que depois a gente vê até no Salmo quando o Salmo vai dizer A porção do Senhor é seu povo Então Deus escolhe como seu povo mais excepcionalmente Então nós precisamos acreditar nisso Nós somos o povo escolhido Ninguém de nós fica fora da graça do Senhor quando se confia totalmente a Ele Então essa presença desde aquele tempo continua hoje também na nossa história e na nossa igreja Mas também nós devemos fazer a nossa parte Também nós somos convidados a estarmos com Deus a confiarmos a sua presença a escutarmos a sua palavra na igreja na história do povo Nós precisamos estar firmes em Deus Ele faz história em nós Como Josué também nós somos convidados a sermos corajosos a sermos corajosos a não temermos a participarmos da nossa comunidade e fazermos junto com ela a história a sermos também lideranças que ajudam o povo sempre a encontrar o caminho da terra prometida Que Deus nos dê essa força e que possamos sempre sentir em nosso coração que a porção do Senhor é o seu povo Sentir que Ele está conosco caminha conosco e jamais nos abandonará Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Amém